Hora do recado do telespectador DDD33. É porque você tá em outro código diário, pra cair pra gente que tem que ser no 33. É, 99111443. Disseram-me que eu falo o número rápido. Eu falo o número rápido desse? Do celular? Não. 99111443. DDD33, DDD33, 9, 9, 1, 11, 14, 43. É porque tem que ser rápido. 33, 99111443, a mensagem aparece aqui no telão. Boa tarde, Nicão! Aí sim, hein? O Marcial e o João Marcelo, do Bar de Lutz. Tá lá na padaria onde eu tomo café. Quer ver? Quer ver? Quer ver? O Marcial e o João Marcelo, do Bar de Lutz, foram até a casa do nosso diretor, Júnior Albuquerque. Só pra dizer que são super fãs do BG. Aí! Nico, imagina se a moda pega. Foi lá na casa do... Porque o Júnior mora ali na Vila Bretas, ali, né? Perto da casa do Gustavo. Alô, Gustavo? Vai lá na casa do diretor, Gustavo. Bate lá. Eu sei onde ele mora. Perto daquela pizzaria, não é, diretor? Como é o nome daquela escola, tem na esquininha ali? Hã? São José. São José, moço. A escola São José tá na esquina. A pizzaria tá aqui. A pizzaria tá aqui. Aí você passa, vira direita. A casa dele é uma, duas, três. Acho que é a quarta ou quinta. Alô, Carlinhos, sexual. Tamo junto. Aí a moda pega. Foram lá cumprimentar Albuquerque e Júnior e dizer que são meus fãs. Um beijo pra eles, ei. Não, mas é legal porque aí o pessoal vai lá na casa do Albuquerque e Júnior e fala assim. Comunica lá ao Nico Almeida que a gente é fã dele. É, o povo gosta da gente. Que aparece o rostinho lindo que mamãe me deu aqui, né? Mas tem muita gente que tá junto com a gente aqui. Tem gente que não gosta. Ah, eu acho chato. Você fica lendo mensagem, pessoal falando que você é nota mil. Fica aborrecido, não, filho. Seja mal-humorado, não. É, amanhã tem mais. Não fica triste, não. Fica aí quietinho. Acostuma com isso. É, vai dar certinho. E eu não fico que vai descido, não. Porque toda a equipe, a TV Leste, esse elogio que vem pra mim, não é pra mim, é pra TV Leste. Eu sou consciente disso. E maquia gostoso, não é? Quando eu falo nota mil. Quem não gosta, tem que morder as costas, né? Próxima. Oi, Nico. Oi. Eu sou o Ebinho de Mantena. Fala, Ebinho. Amo o seu programa. Você é um ótimo apresentador. Eu não vou nem ler. Lamoniê, por gentileza. Lê bem alto. Amo o seu programa. Quem? Nota mil. Tô sempre contigo, Ebinho. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do homem da minha vida. Eu nem sabia que a Marcela tinha namorado. Que conversa é essa? Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário do homem da minha vida. Ah! É o pai dela? Meu papai, José Newton. Agradeço a Deus pelo presente de ser filho desse homem incrível. Que é meu parceiro e não mede esforços pra me ver bem. Aí ela diz, entre aspas. Que Deus continue te abençoando sempre, pai. Obrigada por tudo. Te amo, lindão. Isso que é uma filha. Fala a verdade. O dia que a minha filha mandar uma mensagem dessa pra mim, numa televisão, do tamanzão da TV Leste, cê tá doido? Eu vou dar um carro de presente pra ela. Sério mesmo. Hã? Nosso Deus! É isso que é pai, é isso que é filha. Alô, sou José Newton. Nós vamos encontrar, hein? Esperando o senhor na formatura aqui. É, se tudo der certo, nós vamos formar, Lamonier. Mas tem que entregar o TCC e apresentar, né, Marcela? Senão, nós não formar, não. A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique do Jardim Pérola. Manda um abraço pra minha mãe, Aparecida. Nico, você é mil! E Aparecida tá lá toda... Olha, rapaz, assim... Como é que é o nome desse negócio aqui? Espreguiçadeira não, rapaz. É... É barra. Cristaleira? É isso aqui. Rapaz, quem tem um trem desse na casa é chique, hein? É chique? Olha ela toda chique aí, ó. Ô, Monique, um beijo pra sua mamãe. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu irmão Nivaldo, lá de Jampruca. Ele fez aniversário. Ele, minha mãe Geralda, não perde o seu programa. Daiane! Um beijo pro seu irmão Nivaldo. Nós tamo junto, Nivaldo! Junto, misturado e abençoado. Próxima! Ó, mas que moço rico é esse? Ó, quem mandou? Ó, quem mandou aqui, Gabigol? Ó, o Gera! É o Gera! Boa tarde, meu amigo Nico. Lamonier e DS. Ó, por isso que colocou a mensagem no ar. Mandou mensagem até pro DS, olha lá, ó. Ó, o nosso David. Boa tarde, meu amigo Nico Lamonier, DS e toda a equipe do Melhor, BG. Quero aproveitar. Ele tá cumprimentando você, viu, Gera? O diretor aqui. Devolveu boa tarde, ele é educado. Quero aproveitar a audiência em toda a Europa. Nós estamos saindo lá na Europa, diretor? E como é que fala lá na Europa? Se for na Itália, é capite. Entendido. Na França, merci beaucoup. Na Holanda, é... É rude gullet. Olha lá. Quero aproveitar a audiência em toda a Europa e parabenizar meu filho Tiago Lucas, que está aniversariando hoje. Eu, Geraldo, é chamado Geraldo da Portaria. Seu, Geraldo, eu chamo ele Gera. Gera da Tarumirim. É. Junto com minha esposa, Eliette, desejamos um dia feliz e abençoado na presença de Jesus. E que ele continue derramando chuva de bênçãos na vida dele e de toda a família. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus. E vou te contar um negócio, viu, menino? E ele está com o carrinho mais ou menos lá, hein? Cidadão! Parabéns, filho! Próxima... Ó, o diretor mandou ir para o intervalo. É intervalo. Daqui a pouco tem mais. 9, 9, 1, 11, 14, 43.